Hoje, eu tô tendo o maior problema com as minhas alunas e com os meus alunos, porque eles fazem três versões e é exatamente o que eu fazia quando eu comecei, tá? Eu me coloco no lugar, porque, cara, pra fazer uma versão diferente da outra, não é só assim, olha, vou fazer uma frase pra vocês perceberem. Ah, então, vamos comprar Coca-Cola? Ah, então, vamos comprar Coca-Cola? Ah, então, vamos comprar Coca-Cola? Vocês viram que são três versões, porém, tá tudo igual? A única coisa que eu fiz foi subir o volume e fazer uma mais desanimada? Pra ficar diferente, além de mudar essa emoção, eu tenho que fazer... Vamos buscar Coca-Cola? Ah, então, vamos buscar Coca-Cola? Ah, então, vamos buscar Coca-Cola. Vocês viram que eu mudei, uma eu perguntei, a outra eu afirmei e a outra eu animei. E eu mudei as subidas e descidas da frase. Então, pra fazer versões diferentes, você tem que mudar as tônicas do seu texto, as pausas do seu texto e as intenções do seu texto. Não adianta só você mudar o volume da tua fala. Não é porque você tá falando mais baixo, ou porque você tá falando mais alto, ou porque você tá sorrindo, que vai ficar uma versão diferente, ok? E até hoje, gente, eu tenho um pouco de dificuldade na questão versão. Às vezes, eu tenho que sair, ouvir, vou lá, volto, escuto de novo, pra eu realmente fazer versões totalmente diferentes. Porque tem horas que o ouvido da gente vicia. Então, é muito importante você se ouvir. Vai lá, grava três takes, sai, escuta. Hum, esse aqui ficou legal. Nossa, esse aqui tá muito parecido. Ah, esse aqui, vai lá, muda as pausas, remarca esse texto e faz entonações diferentes. Isso é muito importante. Por quê? Porque vai te dar um poder de dar opção pro produtor. E, cara, o produtor gosta de opções. Ele gosta de uma locutora que consegue dar variações, tá? Isso é muito importante. E, quanto mais você treinar, mais você vai conseguir chegar nesses resultados diferenciados.